Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente, TV Vaqueira hoje está aqui pelo Centro Antigo de Recife, no meu Pernambuco. Aqui vocês estão vendo uma feirinha de artesanato, uma feirinha que funciona aqui de artesanato, muita gente vem visitar. Olha cada prédio antigo, os casarões antigos. A gente trazendo essas imagens para todos vocês que estão sempre acompanhando. Hoje é aniversário de Recife, tem 486 anos. A gente está dando uma volta para trazer imagens para todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho aqui na capital pernambucana. Aqui é a parte mais antiga da cidade, o Marco Zero. Como é falado, o Marco Zero é muito visitado, por sinal. Muita gente vem para cá, os turistas, vem comprar. E essa feirinha funciona à noite, mais pessoas que frequentam. Durante o dia de hoje está bastante movimentado também. Hoje está muito movimentado por conta do aniversário de muita gente pedalando pelas ruas do Recife aqui no Marco Zero. Então, eu tenho a TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês. Olha aqui, imagens bonitas. Muito bonito mesmo. Deixa eu mostrar aqui esses casarões aqui. Essa rua aqui lateral, eu já fotografei. Olha que bonito. É o antigo, né? De se impressionar aqui com a arquitetura, né? É antiga. Aqui o Marco Zero, que é essa arquitetura antiga muito bonita. No nosso Pernambuco. Então, muita história, muita cultura. Tem o nosso estado de Pernambuco, a nossa capital. Recife. Convido a todos a estar nos acompanhando. Ó, tem de tudo, ó. Artesanato aqui. Muito bonito. Ali, ó. O Balé Popular do Recife. Casa do Balé Popular do Recife ali também para vender aí seus produtos, mostrar. Ó, tem de tudo. Vamos aqui só dar uma voltinha. Bonito. Artesanato. Em Pernambuco tem muito artesanato, tem muita coisa. O pessoal já está aí se preparando, recebendo os turistas que estão aqui em Recife, visitando, conhecendo. Ó, bolo de rolo. Isso é muito bom. Bolo gostoso ali, ó. Bolo de rolo. Colegacia do turismo, tá passando para o professor militar. TV Vaqueira, né? Mostrando a todos vocês. Vamos encerrar ali, próximo ali daquela igreja. Vem de queijo. Vem de queijo. Eita. Ah, pessoal. TV Mamonha. Então, é isso, gente. Vocês estão acompanhando conosco, vendo aí um pouquinho aqui do nosso lindo Recife, Pernambuco. Essa cidade bonita. Aqui eu não tenho certeza, não. A porta do bom Jesus e seus baluartes. Aqui é o Largo do Bom Jesus, eu acho. Eu vi ali. E aquela igreja ali, ó. Tem um palco na frente. 486 anos. Deve ter alguma comemoração hoje. É aqui no centro histórico de Pernambuco, de Recife. Ali, ó. A igreja ali, ó. Não sei se é a igreja, se é o farol. Parece ser um farol. Tem uma igreja antiga do outro lado. E vocês conhecendo um pouquinho do nosso Recife antigo. Aqui na TV Vaqueira. Aquele abraço, gente. Um abraço.